Eu acho que tenho o dever, enquanto professora, de promover o acesso ao prazer da leitura, porque, de facto, só mesmo assim é que se pode catapultar toda a gente para voos mais altos. Gosto, particularmente, de estar a visitar uma livraria e perceber que posso ter acesso àquele livro e vê-lo nas prateleiras da minha escola, da biblioteca da minha escola, dali ir para as minhas mãos, das minhas mãos para as mãos dos meus alunos. Legenda Adriana Zanotto